O que tá caçando o que, veneno? Pô, é que eu tô caçando uma coisa pra mim comer, mulher, que eu tô numa fome e braba. Será possível que tu nunca se acostuma com o final de mês? Final de mês é assim mesmo, peste, faltam as coisas. Eu sei que é final de mês, né mulher, mas eu não tô aguentando mais não. Eu tô aqui num rói brabo, viu, homem Maria? Ô meu Deus do céu, seis horas eu faço uma mistura, velho, langanho, nós come. Ai, já paciência pra esperar daqui pra seis horas pra comer langanho, meu Deus do céu. Nossa, mulher, olha, duas bananas atrás de tu, mulher, eu nem tinha visto. Cadê? Olha mesmo, Benefido, duas bananas. Que é a conta certinha, mulher, uma pra tu e uma pra mim. Oi, Benefido, acabei de ver um negócio aqui na internet que tu vai ficar besta. O que, mulher? Aqui tá dizendo bem assim, ó, banana faz mal para homens mais velhos. Pesquisas afirmam que homens mais velhos não podem comer banana, senão aqui num brinacai. Ah, misericórdia, não Benefido, eu não vou deixar você comer essas bananas que isso faz mal pra você. Deixa que eu mesmo como, viu? Mas eu quero comer, mulher, uma condenação. Tchau. 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 Tchau.